Bom dia, bom dia, sexto ano! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Gente, é o seguinte, hoje nós iremos estudar um gênero textual novo que não tem no livro de vocês, é um gênero que eu trouxe complementar, que eu vou compartilhar, eu vou pedir para a equipe do colégio encaminhar para o grupo de vocês, para vocês estudarem, para vocês analisarem, e eu vou pedir uma aula, dentro da aula programada, eu vou pedir uma atividade relacionada a essa atividade, a esse gênero, tá bom? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, depois eu vou encaminhar para vocês, tá? Então, vamos lá, gente! Qual é o gênero textual, professora, que a senhora está falando? Pois bem, eu estou falando do gênero textual biografia. Vocês não estudaram este ano biografia, e eu quero trazer para vocês esse gênero, que é muito legal, é muito importante também que vocês venham conhecer esse gênero textual. E o que seria biografia? Professora, eu tenho algumas dificuldades com fazer o que é. Gente, é bem simples, é bem tranquilo, então eu gostaria que vocês prestassem atenção para quando vocês receberem a atividade da aula programada, vocês estarem a par deste assunto, tá? Galerinha, a biografia, ela é um texto que ela narra a história da vida de alguém. Ela vai narrar. Então, ela é uma narrativa que busca contar aí fatos importantes, tudo bem? Ai, professora, mas eu posso fazer de qualquer pessoa? Sim, você vai narrar fatos importantes da vida daquela pessoa, tudo bem? Na maioria das vezes, galerinha, essa pessoa, ela é conhecida aí pela sua profissão, pelo que ela faz no dia a dia, de repente pode ser alguma personalidade nacional. Geralmente, as biografias são feitas de pessoas que nós conhecemos, né? Que todo mundo conhece, seja ela pelo teu trabalho, seja ela pelas suas atividades envolvidas. Então, nós temos que pesquisar sobre o teu passado, o seu cotidiano, os seus feitos, tudo bem? Bem, galerinha, e é o seguinte, quais são as características desse gênero biografia? Pra começar, ele é um gênero narrativo, como eu falei, que ele narra, né? Esse texto, gente, ele é narrado em terceira pessoa, beleza? E nós temos aí uma ordem cronológica dos fatos. Então, nós temos aí desde o seu nascimento, a sua adolescência, a sua participação aí no meio dos adultos, tudo mais, até o momento presente da biografia, tá? E dentro dessa biografia, galerinha, nós temos aí um conjunto de informações sobre a vida, tá? Dessa pessoa, de alguém que nós estamos biografando, tá? Nós temos também, galera, o uso de pronomes pessoais e possessivos, tá? Galera, eu só quero que vocês prestem atenção, porque eu vou fazer um... Eu vou encaminhar, bonitinho, pro grupo de pais, tá? O conceito de biografia, então fiquem tranquilos, tá? E nós temos aí, galerinha, como eu falei, o uso de marcadores temporais, que nós vamos falar desde o nascimento, a infância, né? A adolescência, a vida adulta, né? Daquela época, ok? Ou se ele é adulto ainda, de repente, nós estamos biografando a vida de um senhor de 70 anos, Então nós vamos pegar aí, usar esse uso, né? De marcadores temporais desde o seu nascimento, a sua adolescência, a sua juventude, a sua fase adulta, né? E a sua... a fase, né? Que se encontra num momento, tá? E nós temos também, galera, o predomínio aí de verbos é no pretérito, tá? Tanto no perfeito quanto no imperfeito, porque nós vamos retomar, né? O pretérito é o passado, tá? Tudo bem? Ah, e professora, legal, né? Ele é em terceira pessoa, uso de pronomes possessivos, né? Nós vamos trabalhar o uso de nomes possessivos e pessoais, nós vamos relatar a vida de alguém, de alguma personalidade, né? Seja pelo teu trabalho, seja pelos seus feitos realizados nacionalmente, conhecidos nacionalmente. O uso de pretérito, os verbos, um pretérito perfeito e imperfeito, nós vamos usar aí os marcadores temporais, que é desde a infância até o momento da biografia. Desde o nascimento, ok. As características, ok. É um gênero narrativo em terceira pessoa. Mas como que eu vou fazer, professora, essa biografia? Né? Como que eu... Como que eu posso começar? Como que eu faço? Galerinha, primeira coisa. Nós temos que pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer essa biografia. Nós temos que marcar entrevista, nós temos que conversar, buscar fotos, buscar... Buscar tudo. Tudo que você puder agregar na sua biografia, você vai recolher. Seja foto, documento, tudo. Tudo que você puder... Tudo que você puder buscar, tudo que você puder te trazer de informação, você tem que relatar. Você tem que tirar foto, ok? Então, pesquisar, galera, e coletar materiais são essenciais aí para que o texto tenha mais propriedade, tá? E que seja interessante para o leitor. Então, quando nós vemos uma foto, algumas obras, né? Qualquer coisa que vem aí para deixar a tua biografia mais interessante é válido, tá? Então, gente, e se possível vocês puderem entrevistar aí a própria pessoa, né? Ou mesmo, de repente, é uma pessoa já que está com Jesus. Então, de repente, vocês podem entrevistar aí os membros da família, né? Isso torna ainda mais verdadeiras informações aí relatadas no seu textinho, tá? Então, assim... Vocês podem também... Vamos supor que algum poeta, vocês podem trazer alguns trechos de poesia, vocês podem incluir na biografia alguma frase da própria pessoa, né? Ou você pode pegar aí uma fala de alguma pessoa falando dela, tá? Nós só temos aí, se caso... Se nós formos citarmos aí alguma fala de alguém, nós temos que colocar entre aspas, tá? E o texto tem que... Quando for formatado, o texto é entálico, tá? Mas isso nós veremos mais... Vamos supor, vocês estão fazendo biografia... Vamos supor, tá, galera? De um... Ah, vamos pegar quem? Um artista aí. Fernando Pessoa. Vocês marcaram entrevista com os familiares, vocês coletaram algumas fotos desde infância, bebê, adolescência, né? Alguns modelos de livros ali, algumas obras literárias. Às vezes aí vocês querem colocar aí o trecho, ah, vamos supor, de um neto, né? Uma frase, né? Que ele lembra muito. Aí vocês têm que colocar em aspa quando for fala de alguém, tudo bem? Tudo bem? Ou alguma frase do próprio autor, tá? Tudo bem? Então, assim, galera... Vocês precisam coletar, assim... Vamos supor, se ele for... No caso, ele já venha a ter falecido. Vocês têm que colocar a data de nascimento e da morte, as principais contribuições, as suas principais invenções, de repente, do Santos Dumont. Qual foi a sua invenção? Como que começou tudo isso? Você tem que explorar a vida pessoal, casamento, filhos, tá? Todas as informações, tá? São importantes aí e devem aparecer aí na biografia, ok? Tudo bem? Além disso, galera, é muito importante imagens, tá? Que vai deixar aí o teu trabalho muito mais interessante. Foto de bebê, foto de adolescência, de repente, uma foto de casamento quando vocês entrarem na parte de casamento, tá? Então, assim... Claro, galera, a biografia é um livro, né? Mas, assim, eu quero que vocês saibam como que é feita uma biografia, tudo bem? Feito isso, galera, você deve escrever um texto aí e que pode ter um título com somente o nome da pessoa. Se eu falar, assim, biografia do Monteiro Lobato, beleza. Ou incluir alguma característica marcante, né? Se eu colocar Monteiro Lobato, o pai do sítio do Pica-Pau Amarelo, vamos colocar assim, né? O pai da Emília, algo do tipo, tá? Algo que ele tem a ver com a pessoa biografada, tá? E, galera, e o texto? O texto também, ele deve seguir aí a ordem cronológica, como eu falei nas características de vocês, tá? Tem que ter uma ordem cronológica, tá? Tudo que aconteceu na vida dessa pessoa desde o seu nascimento, tá? E nós vamos dividir o texto em partes. Então, nós vamos colocar o nascimento, Infância ali, adolescência, casamento, a gente pode resumir ali. Os principais feitos que essa pessoa teve, ok? Ou obras, né? E se ele, caso esse biografado, ele já morreu, a causa da morte, você tem que colocar tudo relacionado à morte, as curiosidades sobre essa pessoa, tudo bem? Então, tudo tem que colocar. Tudo isso, galera, vai ser o seu critério, tá? Seguindo sempre a indicação ali da pessoa que tá te instruindo a realizar essa biografia, ok? Então, você realiza, a biografia tem que passar por uma revisão, tá? Antes dela ser publicada, tá? Quando vocês forem fazer uma biografia, galera, vocês, alunos meus, vocês leiam essa biografia em voz alta para algum pai, para algum irmão mais velho, né? Para a mãe, assim. E para analisar se tá coerente a biografia de vocês, se tá tudo em ordem cronológica, coerente, se na leitura a pessoa que vocês estão lendo, ela consegue entender certinho, né? A coerência mesmo, o contexto todo da biografia, tá? Aí vocês analisem os erros gramaticais, né? Se existem muitas palavras repetidas, tá? Quando vocês forem querer usar aí uma palavra que vocês já mencionaram, vamos utilizar sinônimos, ok? Então, sugestão, faça a biografia que eu vou deixar de tarefinha, vou deixar na aulinha programada para vocês. Feito o rascunho, vocês leiam para um pai ou para a mãe em voz alta para ver se precisa aí incluir ou retirar alguma coisa, se tal texto é de fácil compreensão. Claro que nós não vamos fazer um livro, né? Nós vamos fazer, no máximo, quatro ou cinco parágrafos, tá? Então, essa biografia de vocês tem que estar bem, bem coerente, bem objetiva, bem clara, tá bom? Professora, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre biografia e autobiografia? Galera, ainda que ambas aí, elas reúnem as principais características da vida de alguém, a autobiografia, galerinha, é escrita pela própria pessoa, tá? Assim, a pessoa que narra os fatos sobre sua vida pessoal é eu mesmo. Então, eu vou fazer uma autobiografia minha. Então, eu mesmo sou a pessoa que narra os fatos, tá? A biografia, eu estou narrando a vida de alguém, de uma terceira pessoa. Ok? Tudo bem? Nós temos, eu não sei se vocês já viram, é um bem clássico, o diário Johnny Frank. Ela é uma autobiografia, tá? Onde ela mesma retrata ali as suas experiências ali, ok? Durante ali o momento que ela vivia, tá? Professora, tá, entendi. E a mini-biografia? Como o próprio nome já diz, né, galerinha? A mini-biografia é uma biografia, só que mais curta. Nela são apresentadas somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, né? As obras e as suas principais contribuições. Tudo bem? Tudo bem, galera? Eu quero apresentar agora pra vocês uma biografia e eu espero que vocês gostem bastante. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, nós vamos ler juntos aqui essa biografia. Olha só. Nós temos aqui, eu quero que vocês percebam a estrutura dela, tá? Então, percebam só. Monteiro Lobato, eu tenho entre parênteses o ano do seu nascimento e o ano do seu falecimento, tá? Foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista. Por quê, professora? Como assim pré-modernista? Vocês irão ver, no nono ano, ensino médio, essas escolas literárias, né? Os períodos, né? Os movimentos que ocorriam em um determinado momento. Considerando, considerado um dos maiores autores de histórias infantis, sua obra mais conhecida é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Então, olha o título aqui. Biografia de Monteiro Lobato. Nós temos uma foto dele aqui. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino, já mostrava seu temperamento irriquieto. Com 13 anos, foi ele estudar em São Paulo. Registrado, José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar o nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. A bengala tinha os sinais, J-B-M-L, gravadas no topo do castão. Assim, mudou de nome e passou a se chamar José Bento, para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade. É o sobrenome dela. Com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público da cidade de Areias, em 1907. Nessa época, pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, Santos e São Paulo. Mais tarde, escreveu Cidades Mortas, livro que retrata a agonia da cidade quase abandonada. Permaneceu em Areias até o ano de 1911, quando morreu seu avô, o Visconde de Tremendé, Tremendé, deixando-lhe a herança, uma fazenda em Taubaté, para onde se mudou. Em 1917, vende a fazenda e muda para Caçapava. Caçapava, né? Nessa época, dedica-se definitivamente à literatura e funda a revista Paraíba, fechada em seguida. Muda-se para São Paulo, colabora com a revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada no ano de 1924. A companhia Editora Nacional vende sua parte em 1927 e funda a editora brasiliense em Sociedade com Amigos. Neste mesmo ano, foi nomeado Adido Comercial do Brasil em Nova Iorque, no governo de Washington Luiz. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, Editora Action. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Olha só. Principais obras. As obras de Monteiro Lobato que mais se destacaram foram... Olha o tanto de obras. Várias obras. E vamos lá. Nós temos aqui os principais personagens dele, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra composta por uma série de livros, são 23 volumes, escrita entre os anos de 1920 e 1947. Os personagens de Monteiro Lobato ficaram conhecidos por várias gerações de crianças de diversos países. Chegaram à televisão brasileira na década de 60 com o seriado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Percebam. Olha aqui. Nós temos uma figura. Nessa história, Lobato aproveita para transmitir às crianças os valores morais, conhecimento sobre o nosso país, nossas tradições, entre outras particularidades. Então, percebam que nós temos aqui um mini resuminho, uma mini biografia, porque ela é bem pequenininha, bem mais concisa, colocando as suas principais, os principais fatos marcantes de Monteiro Lobato. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu vou encaminhar para vocês atividade e eu vou pedir que vocês façam uma biografia, uma mini biografia. Então, vocês terão que fazer uma pesquisa, ler sobre. Eu vou colocar os quatro personagens aí para que vocês venham fazer uma pesquisa. Aí vocês escolhem. Dos quatro, cinco personagens que eu colocar aí, vocês terão que fazer uma biografia. Combinado? Galerinha, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam? Pedro, você entendeu? Bianca, Mariana, Miguel, Nicolas, Rebeca, Vini, Wagner, Giovana. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida em relação à biografia? Eu vou encaminhar agora o material para vocês, tá? Colocando o conceito bem bonitinho, as principais características. Eu gostaria que vocês analisassem. E depois, quando receberem a atividade da aula programada, vocês façam essa biografia. Combinado? Tudo bem, galera? Tranquilos? Tranquilinhos? Então, é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês. Até a próxima aulinha, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais, gente.